Fala, amigos! Começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Já quero pedir seu like em antemão, né? Pedir que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. O vidente Pedro Baldança trouxe novas previsões e revelou o destino do apresentador Faustão. Assiste até o final que é importante e roda aí. É o novo apresentador ali da Band. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, porque ajuda bastante o nosso crescimento e também você receberá várias previsões e conteúdos sobre a espiritualidade. Também convido você a marcar uma consulta comigo através do WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Consultas de 30, 45, 60 minutos. Também na descrição você encontrará os links do Grimório de Afrodite, Curso de Reikos nível 1 e nível 2, Som da Prosperidade, Som de Abundia, Mantra de Lakshmi e os produtos de Mesaaposta Sofisticala. Caso você goste desse vídeo, curta, comente, compartilhe com amigos e familiares, ative as notificações e seja membro do canal, porque você receberá benefícios exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Bom, gente, essas previsões, eu fiz dois vídeos, aliás, fiz um e participei de outro, falando sobre o Faustão, o Fausto Silva, nascido em 2 de maio de 1950, regido pelo número 4, está no ano 3 na numerologia dele. Essas previsões são trazidas a partir da minha evidência, intuição, numerologia e das cartas que eu leio antes de gravar o vídeo. E anoto para vocês de uma maneira resumida. Gente, eu fiz um vídeo de previsões para os famosos, se eu não me engano, no final do ano passado, ou então no comecinho desse ano. Falei do Faustão, resumidamente, e fui chamado também por um outro canal, se eu não me engano, foi dia 8 de janeiro agora, que é o canal do João Márcio Corrêa, onde ele fala de famosos, fala sobre reality shows, é um canal bem bacana, depois você assiste lá, o João Márcio Corrêa, bem bacana. E falei sobre o Faustão no canal dele também, tá? E eu digo para vocês logo uma coisa de cara, tem previsão, tem previsão aqui chocante sobre o Faustão, então você não sai desse vídeo. Agora, começando com a parte mais tranquila da coisa, da previsão, Faustão terá sim relevância nas noites da Band. Tem gente aí falando que ele vai brigar com a lobo, que ele vai ser um sucessão, que vai ser isso. Gente, calma, vamos bem menos, tá? Bem menos. Não vai ser aquela coisa de vencer a Globo, de vencer a Nova Lula das Novas, não vai. Nos primeiros dias vai ter um fator curiosidade sim, os índices de audiência dele vão ficar bem elevados para a Band, mas com o passar do tempo vai ter uma audiência ali just ok, satisfatória para a Band, não vai ser aquela explosão toda não. Mesmo assim, vejo ele incomodando algumas concorrentes, creio eu que a SBT e Record, que são mais próximas da Band do que a Globo. Grandes investimentos, também prevejo, grandes investimentos trazidos pelo Faustão ajudarão a Band a aumentar a sua audiência de forma considerável. Os patrocinadores que ele está trazendo, o dinheiro que ele vai trazer para a Band, a Band vai conseguir se modernizar de uma forma muito significativa nesses próximos tempos. E em breve eu vou fazer previsões para as emissoras. Já fiz sobre a Globo, já acertamos várias previsões sobre a Globo desde que eu postei ano passado, novembro, se eu não me engano. E eu vou fazer vídeo sobre de novo a Globo para esse ano, SBT, Record, Band, vou fazer para as principais. Bom, há a possibilidade inclusive do Faustão se tornar sócio da emissora, comprar uma participação, comprar o horário dele, comprar outro horário, alguma coisa nessa direção na Band. Ele tem um caminho de crescimento bem interessante, tá? Lançará o seu filho como apresentador e repórter do programa e vai prepará-lo para substituir no futuro. O filho do Faustão tende a ser sim um bom apresentador lá na frente. As cartas dele estavam bem favoráveis. É questão de prática, é questão de aperfeiçoamento, ainda está muito novo. Mas eu vejo sim ele crescendo bastante, esse filho do Faustão. E ele vai ser um baita de apresentador seguindo ali os caminhos do pai, né? Agora, na saúde, gente, Faustão vai ter um ano um tanto delicado, tá? Ele poderá ter problemas ali gastrointestinais, de novo, né? E também problemas relacionados à pele. Vejo também que ele precisa ficar atento com a região do maxilar, do pescoço, né? E das vias aéreas, rinite, sinusite, essa região aqui, nariz, essa região ele precisa ficar atento. O ano 3 fala disso. E também precisa ficar atento. As cartas mostraram isso com relação ao lado emocional, ao cansaço, ao estresse. Eu vejo assim essa carga de duas horas de programa por dia, fora trabalho nos bastidores e tudo mais, cansando bastante o Faustão. Então ali, mais ou menos a partir de maio, ele vai ter uma... Vocês vão ver até na televisão uma queda assim dele. Ele vai ver, vai aparentar cansaço, né? Não duvidaria de ele tirar pequenas férias ali, pequenas folgas e botar o filho apresentando um dia, alguma coisa nessa direção, tá? O Faustão também passará nesse ano, creio eu, que entre maio e setembro, possibilidade de perda de algum grande amigo ou profissional importante da produção dele. Uma coisa que vai deixar ele bem abalado, tá? Agora, a previsão chocante pra vocês, tá? Eu falei disso no canal que eu falei do João Márcio Correio, fiz essa previsão lá, tá? Fiz essa previsão no dia 8, fui o primeiro a fazer essa previsão, né? Assim como fui o primeiro que falou que o Faustão sairia da Band, né? E realmente... Ah, perdão. Primeiro que falou que o Faustão sairia da Globo e iria pra Bandeirantes, né? Sairia da Globo e iria pra Bandeirantes, né? E acertamos isso aqui no canal. Essa saída dele eu falei logo no comecinho do ano passado e logo, meses depois, se confirmou essa saída da Globo. Sabia que ele iria pra Bandeirantes e sou o primeiro a falar isso que eu vou falar agora, tá? Assim, falei no dia 8, vou falar aqui no meu canal também. Faustão, não vejo o Faustão permanecendo diário por muito tempo. Não vejo, tá? Eu creio que em 2023 o programa dele seja reduzido pra duas, três vezes na semana no máximo ou mesmo uma vez só aos finais de semana. Podendo ser no sábado, como foi o perdido na noite, ou mesmo domingo, como já foi o seu domingão, tá bom? Então, eu vejo ele, aos pouquinhos, preferindo ficar menos tempo no ar, vendo que o cansaço é grande, vendo que o desgaste é muito grande, né? Vai até ter um retorno bom a nível de faturamento, a nível de audiência, mas vai compensar mais ele ficar com menos dias, digamos assim, tá bom? E aos poucos o filho dele vai crescer no programa, vai ter destaque, não duvidaria do filho dele apresentar alguma outra coisa também, ou o Faustão ficar nos finais de semana e o filho ficar diariamente, alguma coisa nessa direção a partir de 2023, tá? Mas em 2022 eu vejo ele como um programa competitivo, trazendo novidades, buscando inovação, apelando também pra coisas clássicas que ele faz no programa dele, dando audiência boa pra Band. Gente, é uma audiência boa pra Band. A Band tem uma audiência, o quê? 3 pontos, 4 pontos por dia, uma coisa assim nessa direção. Então, ele deve dar índices similares a esse ou um pouquinho pra mais, tá? E agora não esperem 30 pontos do Faustão, tá bom? Pelo amor de céus, que isso ele não vai dar. Ele não dava isso na Globo? Vai dar isso na Band? Não. Tá bom? Então, o Faustão terá um ano bom, um ano desafiador na saúde, mas um ano bom a nível profissional, tá bom? E essas foram as previsões para o Faustão. Se você gostou... Ah, outra coisa. Faustão, se você tá vendo esse vídeo, o pessoal da produção do Faustão, chama a gente pra ser o seu vidente aí, fazer previsões do seu programa, falar de astrologia, falar, enfim, de espiritualidade, falar de simpatias, que cada programa agora tem um espiritualista, né? Então, Faustão, convida nós. Convida eu, me convide pro programa que eu vou com o maior prazer, tá? Eu passei a gostar do programa do Faustão e do Faustão em si, depois que eu comecei a... é curioso isso, a ver nas cartas, né, nos últimos anos, fazendo previsões pra famosos, como a energia dele era uma energia boa, que eu cresci, mas eu não assistia Faustão, assistia os concorrentes do Faustão, sendo bem sincero. Nunca gostei do programa dele e tal. Mas de uns dois, três anos pra cá, eu fazendo previsões no YouTube, fazendo previsões para o Faustão, eu vi a energia dele tão positiva, parecia ser uma pessoa tão do bem, sabe? O que eu vejo na carta pra ele sempre são coisas, assim, boas, uma pessoa de bom coração, de bom caráter, né? E de fato, comecei a acompanhar o programa dele, pandemia e tal, menos opções de lazer, né? Comecei a ver, comecei a gostar e realmente me afeiçoei pela figura dele, é uma pessoa bem simpática a nível energético, bem simpática no vídeo, né, na televisão, então achei interessante. Então, Faustão, nos convide, convide que eu vou com o maior prazer ser ali o espiritualista do seu programa. Tá bom? Mas se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Vamos fazer esse vídeo chegar no Faustão, vamos. Se você gostou, curta, comente, compartilhe com amigos e familiares, se inscreva no canal, porque você vai ver aqui muitas previsões no nosso canal, muito conteúdo sobre espiritualidade e vai nos ajudar bastante a crescer rapidamente. Também convido você a marcar uma consulta comigo através do WhatsApp até aqui embaixo na descrição do vídeo e também na descrição do vídeo você encontrará os links do Grimório de Afrodite, curso de Reikius nível 1 e nível 2, Sonda Prosperidade, Sondiabundi, a Mantra de Lácteos e os produtos de minhas apostas, Sofiche e Carla. Um forte abraço pra você e os deuses nos abençoem. Prosperidade sempre! Bom, amigos, eu queria muito pedir que vocês se inscrevessem no canal do Pedro, tá? Ele que é um dos apoiadores do canal. O link vai estar aí na descrição, tá bom? Um forte abraço pra todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.